Abro a janela, sinto o cheiro de guerra Me sinto em alerta, me resta pouco tempo Mãe, te deixo uma carta Prometo a mesa de casa ainda vai ser farta Meu anjo da guarda, sussurra meu filho não porta Vai, levanta, lava teu rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia após o outro dia Na rua de cima, giroflex brilha Menor adivinha de novo, choro de dona Maria Marcas de balas na parede, um corpo sangrando Outra alma com sede, sede de vingança Foi descarregado naquelas crianças daquela quebrada Quantas asas amputadas, cantos, anjos violentados Quantos favelado, foi caixão fechado Contrato selado, outro mano nosso, tá sendo velado Se Deus está voltando, ele está atrasado Se Deus está voltando, ele vem armado Ele vem armado O oftalmologista já passou mal Dizendo que minha visão é meu grau O oftalmologista já passou mal Dizendo que minha visão é meu grau Quem é você, que é aquele Nos olhos dos outros, você é indiferente Seja diferente, maloca consciente Favela faz um som, cada dia mais pra frente Hey, não se apresse, mas no seu tempo Um passo, marca a perna, o prato cru já tá comendo Tiago capítulo 1, versículo 3 Eu não errei, eu te lembrei, eu te passei Abrindo o caminho pra novos reis Prazer, seu MC Gay A ideia eu te passei O rap eu abracei O rap eu abracei Vou te julgar, te criticar Pela cor vão implicar Parado não vou ficar Pesado eu vou pegar Somos diamante que hoje predomina Nossa melanina é o que fascina Honrando os ancestrais pretos lá em cima Mickey e Medina, tá ligado? Surfando nas rimas Passou da hora, meu parça de nós domina Essa porra que se dane os playboy E os folgado que se foda Que os moleque chegou Sangue no olho na parada Desacredita mesmo e nossa vida caminhada Vou me esquivando dessa vida louca Que quer me levar O cão vem atentando, querendo Desconcertar em meia essa correria Ainda tento sonhar E descobri que vida louca é aquele que trampa Mas sonhar aqui parceiro Tá muito difícil, uma louca fez a junção Cada track me sinto vivo Cês querem me derrubar Querem me ver cair, mas tipo mestre do rap Desenrolando no free Eu só queria cantar sobre o mundo melhor Onde a alegria e o sorriso caminha com os menor Mas é difícil sorrir Em meia tanta tristeza De um lado é mulher em churrasco No outro falta na mesa Cê milionário não dá Estudar, não tem jeito O corre é sempre dobrado Pra quem não nasceu herdeiro Buscando cifrão Os moleque é milhão Em cima do navão na cinta o oitão Não é bem assim não Cê sabe né Jão? Ha! O fim é triste irmão! Chegando de longe cantando Vitória Dá um play no boom back que o pai deita Malando não para dá um tempo Então eu tava na espreita Saca? Adquirindo recurso pra tropa na caminhada Sem furar sinal Vitória planejada Aos trinta e três eu cheguei longe Que nada é só um terço do que eu quero viver As diazinha da vila falava Esse não passa dos vinte cê quer pagar pra ver Até pensei em entrar pro crime Mas quem tava dentro me aconselhou Imagina o menor criado pela avó Aqui o pai largou Infelizmente é um ciclo vicioso Padrão que falso cristão adora Pra puxar saco do pozo Eu vim de baixo e meu foco não é o topo E sim o progresso e o bem para o meu povo Que trabalha a semana movendo a engrenagem Pra ser tirado de vagabundo nas abordagens Isso é ser favelado Geralmente julgado Não se preocupe meu mano Que Deus tá do seu lado O vulgo Everson passando a visão Nunca sonha em vão Nunca sonha em vão O crime do rap é o único crime que compensa Traficando informação tem vários quilos na dispensa Ser real gang é muito mais que textilha atitude É saber segurar o ego perante altitude Chamão de apologia Revolta na caneta Erros em poesias Ideias na gaveta Reflexão tardia Onde o vento não venta Insônia companhia Rap anos 90 Aproveite esse dia Esqueça a dor e sorria Derramei sangue na escrita em pleno meio dia Cuidado por onde anda Tem mina no jardim Brotei igual flow no concreto Não davam nada pra mim Anos atrás escolheu rap Ele me escolheu Muita gente desmotivou Meu talento venceu Quero ser exemplo pra essa juventude periférica Mostrar que é possível vencer Sem munição Bélica Trago rimas raras Justiça poética Conteúdo flow Compromisso e métrica Pra quem veio de onde nós veio A felicidade não é relativa E o que é um gole de veneno Pra quem já provou do amargo da vida Maló na quebra nunca vacila Respeita os manos Sabe da lida Cabeça erguida na disciplina Sabe onde pisa Não pisa nas mina Prega humildade Não esquece a união Prega igualdade Carrega visão Passa mensagem na disposição Inspira os menor que estão sem condição Punho cerrado contra o preconceito Punho cerrado contra a ignorância Punho cerrado contra um governo Que tira dos nossos Punho cerrado contra o racismo Punho cerrado a xenofobia Punho cerrado contra a censura Meus punha cerrado com a minha poesia Já tive na mira do aço Sentindo na pele o impacto Sistema te filma, te prende, te bate, te joga pra baixo Te faz de palhaço Muito cuidado com dinheiro fácil Vigia a maldade dos falsos Se o santo não faz milagre com o Mike eu faço Cê não vê a quebrada pedindo socorro Governo não dando moral Dinheiro movido pra rico Pra deixar mais rico o seu capital Quebrada pedindo socorro Pra muitos fingindo que isso é normal Governo inventa mentira O povo acredita que ela é real Os de verdade eu conheci tão na favela Resistindo cada quebra que cantei Presenciei tudo ao vivo Cada música que escrevi entreguei Almo, sangue, a pele Cada história pra mim é um livro Cada livro um best seller Madrugada fria eu observo Mente pensa em rap e fervilha meu universo Olho para o céu e para a terra Em meio ao caos A paz entrego que predomina equilibrista Em cada rima Onde a balança não pende Aos pessimista Mas sim quem arrisca Madrugada à vista Sem dormir mas nunca à toa Skate no asfalto, mó sensação boa O spray que ecoa Ficaços suburbanos onde a arte voa Terra do pinhão não dá garoa Curitiba, CWB Onde muitos te olham mas poucos te vê Curitiba, CWB Do lado de lá, edifícios limitam visões Do lado de cá, oh pai, dai-nos as direções Pra lutar contra a farda que traz opressões E brindar que nessa luta somos os campeões Pra lutar contra a farda que traz opressões E brindar que nessa luta seremos campeões Música A carne preta é a mais cara do Brasil Aqui de barata é só curtir nem me bebi A carne preta é a mais cara do Brasil Aqui de barata é só curtir nem me bebi Minha condição é sinistra Não posso dar rolé Não posso ficar de bodeira na pista Mal Música Obrigado.